Capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 27 Criou, pois, Deus o homem, sua imagem, sua semelhança, a imagem de Deus o criou Homem e mulher o criou Quem disse que a Bíblia é um livro machista, não conhece Deus Porque Deus criou o homem e a mulher a sua imagem, a sua semelhança, com capacidade produtiva Capacidade de realização, capacidade de cumprir tarefas Olha só o que diz o versículo 28 28, perdão E Deus os abençoou Põe a mão na tua cabeça aí Põe a mão na tua cabeça para que nenhum profeta maldito estraga o que você recebeu Olha só, põe a mão na sua cabeça e diz assim Deus me abençoou Acabou Acabou Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos Sede fecundos Sabe o que quer dizer ser fecundo? É ter capacidade de plantar e colher Capacidade de plantar e de colher Sede fecundos Multiplicai-vos Enchei a terra Tem alguns que levam bastante a sério Isso tem 10, 12, 14 filhos Não é só assim irmão Calma, segura a onda aí Nós estamos no século 21 E criar uma boca a mais não é fácil Por mais que Deus tenha dito para você Multiplica, calma Tem gente que multiplica fora do casamento Para Tem gente que multiplica antes do casamento Para Multiplicai-vos Enchei a terra Sujeitai-a Dominais sobre os peixes Do mar Sobre as aves do céu E sobre todo animal que rasteja pela terra E disse Deus Ainda Eu vos tenho dado todas as ervas que dão Semente Semente de novo E se acham na superfície de toda a terra E todas as árvores em que há fruto que dê semente Isso vos será por mantimento Deus Ele tem Pode E quer Que você Tenha sementes Semeie Produza E colha Mas nós precisamos falar de algumas coisas Que envolvem o que é Semear e colher Vocês estão comigo? Quem está comigo aí diga amém Fala assim O pastor é chato Não pode falar que eu sou chato Porque eu vou ser chato Eu vou para o chato Toda hora eu vou falar assim Você entendeu? Você compreendeu? Você vai sair até com dor de cabeça Minha filha estudava no estado E aí agora ela passou para o ensino médio Minha neta, perdão Minha neta Eu falo filha porque eu trato ela como filha Ela foi criada lá em casa e tudo E aí ela chama a gente de pai Porque viu eu chamar minhas filhas As minhas filhas me chamaram de pai Ela me chamou de pai Mesmo tendo pai Ela me chama de pai E aí eu disse para ela assim Filha agora você vai para um nível acima Para você conseguir vencer as suas batalhas E ela vai para uma escola de tempo integral Então é serviço o dia inteiro irmão É atividade o dia inteiro E ela era meio tranquila Depois começou a coisa a rochar Ela acelerou o passo Agora ela entrou para a escola Ela disse assim para mim outro dia Pai, segundo dia de aula Pai Vou falar um negócio para o senhor Eu estou cansada Falei, nossa Segundo dia de aula? Você está cansada? Ela falou assim Ai, estou até com dor de cabeça Falei, por que? Você não comeu bem? A merenda é ruim? Ela falou, não Eu comi, almocei Depois tomei a merenda O café da tarde Eu vim para comer Falei, então por que você está com dor de cabeça? Ela falou assim É muita informação É muita informação É matemática É português É geografia É física Ai, eu estou com dor de cabeça Eu vou dormir Falei, agora você vai entender O valor de um despertador E eu quero que você saia daqui pensando Refletindo Como é que está sendo a sua vida com Deus Como é que você tem que levar a vida com Deus Você acha que Deus é um grande quebrador de galho para você? É? Você acha que Deus veio para quebrar galho teu? Ele é senhor Nós cantamos aqui Ele é senhor Você sabe o significado da palavra senhor? Aquele que tem a posse Aquele que tem a propriedade O registro Ele é teu dono Ele é teu senhor Você tem se relacionado com ele como senhor? Ou ele é um quebra galho, grandão? Você esfrega a Bíblia sagrada três vezes Ele sai e diz Pode falar que eu estou te atendendo Você fala eu tenho três pedidos Isso aí é a história do anjo Do gênio Da lâmpada, irmão O senhor veio para reinar Ele veio para dominar Ele veio para vencer A primeira semente foi de Deus Aprendi isso com o pastor Mike Murdoch Deus queria uma igreja Deus queria uma família Deus queria uma família Sabe o que ele fez? Semeou O seu único filho A Bíblia diz que Jesus é a primícia Jesus é o primeiro De muitos Que fariam a vontade do pai De semear De semear o seu Deus O seu Deus entende De plantar o seu Deus entende Ele viu o mundo perdido Precisa de conserto Sem semeadura Não tem conserto, irmão Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus é o único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Ele plantou E eu queria revelar Algumas coisas para você E eu vou ler Porque o tempo está voando E eu estou vendo Que eu vou estourar o tempo Colheitas não acontecem por acaso Bota isso no teu coraçãozinho Colheitas não acontecem por acaso Você que é jovem Você que é idoso Você que é novo Você que é mulher Você que é casado Você que é solteiro Colheitas não acontecem por acaso Colheitas são resultados O acaso É aquilo que é eventual Sem intenção Sem rumo Sem medir as consequências Sem refletir no que se está fazendo Isso é o acaso Vou te dar um exemplo Chega na Rodrigues Alves Seis horas da tarde E atravessa a rua Sem olhar Para o sinaleiro Sem olhar para os lados Sem ver o fluxo Do trânsito Sem dar bola Para ninguém E atravessa Mas se você chegar do outro lado Se você chegar do outro lado vivo Isso é acaso Isso é acaso Deus não fez nada Ao acaso Tudo que Deus criou Tem um propósito Uma resposta Você foi criado Para resolver problema De alguém Nesse exato momento Tem alguém orando Pedindo um problema Resolver E Deus está olhando Para alguém Aqui hoje Daqui a algum tempo Você vai resolver O problema de alguém Isso você vai saber Deus Eu achei o que era O meu propósito Então Colheitas Não acontecem por acaso São resultados De coisas Que você Deseja Vamos explicar melhor Coisas que você deseja Que tem planejamento E principalmente Esforço Resultado De Esforço Quantos já Oraram a Deus E disseram assim Deus Eu quero que o Senhor Realize todas as outras Coisas na minha vida Porque a salvação Eu já tenho Quantos já oraram isso? Levante a mão Nunca oraram? Eu já orei Umas e trezentas vezes Já É Sabe por quê? Porque a salvação Não depende de você Porque você Não pode comprar A salvação Porque você Não merece A salvação Você Não tem condição De atrair a Deus Com a salvação Sabe por quê? Porque Jesus Já pagou A tua conta Você Só é salvo Se você Acreditar Que Jesus Comprou E pagou A tua dívida Aí eu recebi De graça É Porque se tivesse Que pagar Você Eu A torcida Do Flamengo Do São Paulo Do Corinthians Do Palmeira Não conseguiria Não conseguiria Colheita É resultado De esforço Quer ver? Thomas Edison Alguém conhece? Thomas Edison Thomas Edison Foi o cara que Inventou a lâmpada elétrica Por isso que a gente Está lendo aqui Tudo tranquilo De noite Está bem claro E sabe o que Thomas Edison Disse? O homem que errou Mais de cem vezes Fez um monte De experimentos E não deu certo Até conseguir Fazer a lâmpada elétrica Ele disse o seguinte Todo sonho Toda realização Ela passa Pelo teste Pelo teste Da inspiração Quer ver? Quem já casou Levanta a mão Agora eu vou fazer Uma pergunta mais difícil Quem casou Com quem realmente Queria casar Levanta a mão Olha Teve mão Que baixou Você viu? Que dó Daqueles que casaram Com quem realmente Sonhou Você chegou Para ele E falou assim Ou para ela E disse assim Olha eu quero casar Com você Vamos casar? Foi assim? Foi assim? Não O que que Aconteceu? Você olhou Se apaixonou Se inspirou É ou não é? Ai Ela é a mulher Da minha vida Ai Ele é o homem Da minha vida Nossa Ele é a goiabada Do meu queijo Olha Ele é o sapatinho De cristal Que eu perdi Na festa Você se inspirou E ai você Não fez mais nada Ai você esperou Deus mandar Uma revelação Para ele E dizer Olha Olha aqui Vai na rua Fulana de tal Bate na porta Tal E ai você vai Ela vai abrir A porta Você vai dizer Vamos casar Ela vai dizer sim Foi assim? Eu conheço uma moça Que pulou na garganta Do rapaz Quando ele tinha Uma outra namorada Ela estava Tão apaixonada Por ele E estava vendo Que a outra A outra relação Que ele tinha Não ia funcionar Não era casada Era namorada Viu irmão? A regra funciona Para namorada E ai um dia Ele estava de bobeira Ela não estava por perto Ela pulou no pescoço dele E falou assim Você sabe que eu gosto de você E foi embora Passou uma semana O menino ligou para ela Falei Vamos sair Vamos dar uma volta E pronto E acabou A inspiração é 1% Do seu relacionamento O que vai funcionar São os outros 99% De ó Porque depois que você casa É que começa o esforço Pastor Osmir Ai não tem mais eu Ai é nós Ai não tem mais eu quero É eu posso A gente pode E só acontece por Esforço e amor Você está vendo Como Não aparece Que nós estamos assistindo Fábula da Disney Aqui é a vida real Irmão Quem sonha E vive sonhando E não faz nada Para materializar Materializar o sonho Fica velho E não tem colheita 1% de inspiração 99% de suor A palavra de Deus É repleta de citações Que confirmam isso Que eu estou te falando É a palavra de Deus Que diz Eu vou lembrar só uma Para que o tempo não acabe E eu perca o tempo Que me sobrou Gálatas capítulo 6 Vamos lá Versículo de 6 em diante Mas aquele que está Instruído na palavra Faça participante De todas as coisas boas Aquele que está te instruindo Você quer me abençoar Eu agradeço Recebo Você quer abençoar Seu pastor Abençoe Você quer abençoar Seu professor Abençoe Quer abençoar Seu pai A sua mãe Que estão te instruindo Faça isso Quer fazer com seu patrão Faça isso Porque quem faz isso Demonstra honra E a honra É pela causa Não pela pessoa Porque se a pessoa morrer A honra vai embora A honra é pela causa Quando você honra Um servo de Deus Você está honrando Deus Quer comais Quer bebais Quer façais Qualquer uma Outra coisa Façam tudo Para A glória De Deus Não vos enganeis Porque deve ter gente Enganada Lá na igreja Da Galáxia Não vos enganeis De Deus Não se zomba Os caras usaram isso Para o coitado Do Boeixá Usaram isso Está vendo Brigou com o Malafaia E aí o averno dele Caiu Bobagem 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 Semeadura E colheita Mas do helicóptero Do piloto Do Boeixá O cara não podia fazer Voo de táxi Fez Não podia fazer Aquele trajeto Fez Não deve ter feito A manutenção Do helicóptero Dançou Você corre o risco Você está por tua conta Tudo isso É um princípio De Deus Tudo que o homem Semear Isso também Colherá Aqueles que gostam De tomar uma cachaça Eles sabem Que está diminuindo Em cinco anos A sua vida útil Continua bebendo aí Brother Aqueles que fumam Oitenta por cento Das pessoas que fumam Vão adquirir um câncer Antes da sua vida Câncer pulmonar Câncer de efisema Câncer da garganta Oi filho Semeia mesmo Continue semeando Não vos enganeis De Deus não se zomba Pois aquilo que o homem Semear Isso também Colherá Deus não faz nada Porque ele não gosta de você Não Agora eu vou castigar ele Porque eu odeio ele Como a senhora chama? Neia Então ele olhou para Neia E falou assim Neia Eu não gostei do seu cabelo Hoje eu vou dar uma paulada Na sua cabeça Você acha que Deus faz isso? Nós vivemos numa lei Irmão Lei espiritual Lei material Lei física Se Deus quiser fazer Um milagre Ele faz Ele para o sol Ele abre o mar Ele faz a água Se transformar em vinho Ele multiplica pão Ele cura leproso Ele abre o olho de cego Se ele quiser Ele pode quebrar as leis Porque ele criou Quem cria Estabelece a regra Por exemplo Você é pai de família Tem dois filhos Se você quiser deixar eles dormir Até as onze horas Não trabalhar Não fazer nada A regra é sua Você está criando Agora Você não vai poder cobrar deles Uma atitude mais produtiva Quando eles estiverem mais velhos Sabe por quê? Você fez a regra Engula a colheita Filhinho Quando é pequenininho Fala a palavra Olha que bonitinho Ele manda o pessoal Ir lá Compracaju Você viu? Ele manda ir lá Na feira da fruta Esse menino Olha que bonitinho A boquinha dele E aí você não faz nada Quando ele estiver grande E falar Você fala Oh filho Presta atenção Ele fala Oh pai Vai Vai você também São colheitas Resultados Porque o que semeia para a sua própria carne Da carne colhe Corrupção Mas aqueles que semeiam para o Espírito Colherão Frutos do Espírito A vida eterna Você está achando que eu vim aqui para brincar contigo? Para massagear o seu ego e dizer Irmão Você vai romper amanhã Amanhã vai quebrar tudo Irmão Olha Sabe aquele negócio que ia acontecer com você? É amanhã Aí você ia virar a piruleta E falar Que bênção É mesmo hein Deus Olha O homem fala mesmo Eu vim aqui para te fazer pensar No que é que você tem semeado Meu Deus Esse relógio como anda depressa Cristo Jesus E não nos cansemos de fazer o bem Porque o seu tempo colheremos Se a gente não se cansar Você já viu um monte de obra Que o cara começa Não tem força para continuar Aí ele abandona a obra Ele fala Ah deixa isso para lá E fica um memorial do fracasso Porque ele não teve competência Para concluir o que ele começou Com certeza não planejou Com certeza não se articulou Com certeza deu passo maior do que a perna E aí quer colher resultado Ó Deus Vamos nessa Aí Deus Esse não é o evangelho Que eu conheci Não é o Deus Que eu conheço A Bíblia tem uma promessa Para Abraão Abraão farei de você Uma grande nação E em você serão benditas Todas as famílias da terra Porque você escolheu Andar comigo Mesmo não sabendo O que ia acontecer Sai da tua casa Sai do meio da tua parentela E vai para o lugar Que eu vou te mandar Abraão Então semeia a sua vida Acredita em cima da promessa De Deus Vai sair para o lugar Que ele não sabe Vai deixar o conforto Da sua casa Porque ele acredita E se Deus fez a promessa Para você Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Ou imaginamos Ele falou Vai fazer Se ele não disse Meu irmão Tu está por tua conta E vamos correndo Segunda Coríntios Capítulo 9 Eu vou terminar já Eu vou parar Eu vou ler mais dois versículos E vou parar Pastor Senão Não Senão eu vou esculhambar O horário mesmo Melhor não Segunda Coríntios Capítulo 9 Verso 6 E isto afirmo Aquele que semeia pouco Pouco também seifará É uma regra Se você quiser plantar Um alquere Você vai ter que plantar Semente equivalente a um Alquere Se você quiser plantar Uma horta Você tem que arrumar Semente para uma horta O que semeia pouco Vai colher pouco Tranquilo Vai colher E olha Eu não estou falando Só de oferta Viu irmão Se você abriu aí O seu entendimento espiritual Você vai ver Que não é só de oferta Que Deus está falando Tem homem Que semeia ódio No coração dos filhos Tem mulher Que semeia A desavença Entre a família Tem pai Que semeia A preguiça Tem pai Que semeia O descuido Tem mãe Que semeia O descaso Vai colher Meu Vai colher Porque como diz Deuteronômio O meu pecado O seu pecado Te alcançará Porque de Deus Não se zomba Nós vivemos Em leis Lei da física Lei da química Da bioquímica Da botânica Lei da sociologia Da antropologia Da matemática Deus criou tudo Ele sabe de tudo Irmão Cada um contribua Segundo tiver proposto No seu coração Não com tristeza E se tem um lugar Que alguém contribui Com tristeza É na igreja Pastor Poxa Mas o dízimo Caramba Dez por cento Mesmo Deus Não Não é dez por cento É quanto você quer Sabia disso? Porque você vem Trazer o seu dez por cento Para pagar a conta da água Fica com a tua conta da água Paga E fica longe de Deus Porque você não mostrou Generosidade Se você for observar Ele é que te deu tudo Se tem uma coisa Que eu não gosto De ter que responder Pastor Osmir É quando alguém Chega para mim E fala assim Pastor O dízimo é dez por cento Aí eu já vou falar Por quê? Não sabe É do bruto Ou é do líquido Não tem coisa Mais medíocre Do que isso Sabe por que Que é medíocre Irmão? Porque você Está fazendo O suficiente Você já pensou Se Deus Fizesse O suficiente Para você? Hã? Essas coisas Me deixam muito irritado Não porque eu sou pastor Porque eu sou o maior Desimista da minha igreja Eu trabalho fora Eu sou o maior Desimista da minha igreja Eu Não recebo salário Da igreja Porque eu não vivo Da obra Se eu vivesse Era direito Eu receber E na minha igreja Eu posso receber Quarenta por cento Do salário De toda A arrecadação Estou abrindo aqui Para vocês Mas não Sabe por quê? Porque eu tenho Um ótimo emprego Porque Deus Me abençoa Agora Dez por cento É do bruto É do líquido Tipo assim Quanto que é Para eu passar? Cinco Algum jovem Aqui foi ministrado Alguém que está Fazendo faculdade Quanto que tem Para passar Pastor? Cinco Cinco A nota é cinco Então vou estudar Só cinco Isso E deixe todo mundo Passar na tua frente Quando aqueles Que tiraram nove Dez Entrarem No gozo Do seu senhor E entrar num bom emprego Você vai ficar com cara De bolacha E dizendo Por que eu não estudei Para tirar dez? Porque você Semeou Semeadura Opcional Colheita Obrigatória O que você vai semear A partir de hoje? Cada um contribua Segundo tiver proposto No coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama Quem dá com alegria 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 Deus pode fazer Veja bem Deus pode fazer Vocês abundarem Em toda a graça Sabe o que é graça? Favor que você não merece Quem pode multiplicar É Deus Por causa da graça Dele Vendo o seu coração Gentil Generoso Porque Quem tem o Espírito Santo Tem que ser generoso Meu filho Quem não tem o Espírito Santo Na vida Não é generoso É mão de vaca Eu não estou dizendo Econômico Eu estou dizendo Mão de vaca Eu estou dizendo Sovina Não estou dizendo Para você não poupar Eu estou dizendo Que você é mesquinho Você é daqueles caras Que compram o carro E não tiram o plástico Para não gastar o banco Isso é mediocridade Você não entra em rua de terra Porque você acabou de comprar o carro Isso é mediocridade Isso não é cuidado Isso é avareza Deus distribuiu aos pobres A sua justiça Permanece para sempre Ora aquele que dá semente Ao que semeia E pão para alimento Também suprirá E aumentará a vossa sementeira E multiplicará os frutos Da vossa justiça Enriquecendo-vos em tudo Para a generosidade A qual faz que Por nosso intermédio Sejam tributadas Graças a Deus Toda vez que você faz Um ato de generosidade Deus fala Alguém fala assim Deus existe Ainda tem gente boa Nessa terra Ainda tem gente Que se preocupa Com o necessitado Glória a Deus Você está me entendendo Irmão? Eu estou de palhaçada aqui Semear e colher É maravilhoso Eu tinha preparado Tanta coisa aqui Pastor Mas eu não Eu quero voltar Quero voltar Se eu puder voltar Eu volto Para encerrar Porque eu estou na primeira folha Eu tinha feito Doze folhas Ou você acha que eu estou pregando Porque eu estou esperando Um download Do Espírito Santo Faz o download Pai Não li nada Não me preparei Não estudei nada Não li nada Aí eu venho Se Deus falar Falou Sou besta agora Porque quem está sendo ministrado Antes de você Meu filho Sou eu Eu não estou com o dedinho Apontado para tu Não Nós estamos aqui Relativizando Com uma reflexão Refletindo Sobre por que Que a vida da gente Não é melhor E a gente culpa a Deus E Deus não tem nada com isso Ele te abençoou Ele te fez próspero Ele te fez com inteligência Tem uma diferença Entre inteligência E conhecimento Irmãos Quer ver? Quantos já comeram pão? Levanta a mão Pode levantar a mão Tem gente que não come pão Comeu pão? Amém Aí eu chego para você E falo assim Olha eu tenho uma pedra aqui De pão Você quer comer? Quantos aceitariam? Digam amém Quantos recusariam? Digam amém Sabe por que? Porque você é inteligente Você não precisa saber A consistência da pedra De onde ela foi tirada Como que ela foi feita Para saber que ela não faz bem Para você E você vai quebrar os dentes Você é inteligente Deus te fez capaz Deus te fez capaz Aí você tem que escolher o terreno Você tem que escolher a semente Você tem que preparar a terra Eu vou correr tudo aqui Você vai ter que fazer a semeadura Porque não adianta você ter o terreno Você ter a semente Você preparar a terra E depois ficar olhando para tudo isso E falar assim Agora vai Isso terreno Agora Semente vai Vai arado Funciona Depois de fazer tudo isso Ainda você vai ter que jogar a semente no lugar E ter perseverança Para esperar que ela brote Para que ela dê resultado Vai vir tempo de seca Tempo de frio Chuva demais Chuva de menos E você vai ter que ter A certeza de que vai colher Você vai ter que continuar insistindo Se você quer uma família unida Você vai ter que continuar semeando Se você quer sua família convertida Aos pés do Senhor Você vai ter que continuar semeando Se você quer ter uma vida agradável Boa Dentro dos padrões de Deus Respeitado por todos os céus Você tem que continuar semeando Você tem que continuar plantando amor Plantando harmonia Plantando paz Que esses são os frutos do Espírito Porque se você semear na carne Você colhe na corrupção A carne é Glutonaria Bebediço Inverja Contenda Porfia Bagunça Morte Continua Depois da espera, irmão Aí é que vem a colheita Quer ver? As mamães Quanto tempo demora para um bebê nascer? Sete A nove meses Tem neném que nasce pronto com sete, né? De sete a nove meses Sim Você vê o neném? Não Você sente Você sabe que existe Quando ele para de se mexer Você sente Você fala Acorda aí, bebê Ele Né? Porque você percebe o sinal Às vezes você vai ter que andar com Deus assim Deus, o neném está vivo, né? Senão eu vou ter que dar um cascudo nele, né? Para dar uma levantada nele, né? São leis São leis A Bíblia fala de leis Esperar uma virtude de quem vence O que é que o Apocalipse fala nas cartas? Ao que vencer Dá-lhe em Só vence quem persevera, irmão Você tem um monte de exemplo aí do mundo Jogador de futebol Artista Jornalista Engenheiro Você tem um monte de exemplo aí De cantor Ator Bateu em trezentas mil portas Quando ele bateu na trezentas e uma mil e um A porta se abriu Você acha que é fácil? Ah, viver é fácil, pastor É uma ova, irmão Senão Jesus não teria dito No mundo Vocês terão Aflição Mas tenham Bom ânimo Continua lutando Continue crendo Eu sei que muita gente que semeou hoje aqui no dízimo Tem dinheiro no bolso hoje Sabe por quê? Porque semeou há muito tempo atrás E hoje você tem Você se tornou um dizimista Porque você semeou há algum tempo E Deus respondeu da oração Porque toda semente tem tempo de maturação Queria ter mais tempo Não de maturação Mas para falar da maturação Toda semente tem tempo Eu achei engraçado isso aqui Eu preciso pelo menos falar para você Melancia Nasce em setenta e cinco dias Setenta e cinco dias Depois de plantar Você come melancia Tem gente que está colhendo melancia E plantou melancia Vai colher melancia Setenta e cinco dias Não exige muito trabalho Não precisa muito É só semear Daqui a uns setenta e cinco dias Você colhe Caju Quem gosta de caju aí? E da castanha do caju? Doze anos Para colher a primeira safra de caju Jesus Mas tem todo dia no mercado Irmão Tem gente que começou a trabalhar doze anos Antes para ter Depois no mercado E ele continua plantando Para não parar o ciclo Irmão Tem gente na igreja Que semeou o ano passado E está bom Trabalho Amor Oferta Ministério Ah está bom Já fiz Já fui dar o sopão Ah já fomos lá Entregar na ferradura Mirim comida E deu Ah me ajuda a melhorar Irmão Crente é assim E fica esperando Colheita Abacaxi Abacaxi Quem já plantou abacaxi aí? Quem já comeu abacaxi? Quem já descascou abacaxi? Quem já arrumou abacaxi na vida aí? Meu Deus Ser pastor é um abacaxi Sabia? Abacaxi leva Dois anos mais ou menos Para dar Produzir E aí ele dá De dois a três frutos Por ano E depois ele Morre Você tem que trocar Você tem que trocar O pé da fruta Abacaxi é assim irmão Dois anos para produzir Produz dois, três, quatro abacaxi Muito bom Depois ó A gente acha que tudo é muito fácil A gente gosta das coisas Todas fáceis Que tipo de semeadura Você está fazendo? Vai para a reflexão Que tipo de sementes Você está plantando? Certa vez O rei Davi Fez o censo Fora da época Você sabe disso Ele não queria saber Quanto do povo existia Ele queria saber Quanto a gente tinha Para poder pegar arma E o exército Estava fortão Pá Né? Não é isso? E aí o que aconteceu? O povo começou a sofrer Porque ele feriu Um princípio de Deus E o povo começou a morrer Ele corre para Deus Fala Deus Eu preciso dar um jeito aí O problema sou eu Não é o povo Eu vou me esforçar Se o senhor quiser Manda o pau em cima de mim Não tem problema Senta por em mim O povo não merece Eu vou pagar os esforços Ele vai para um lugar Naquele lugar Há um lugar chamado A Eira de Araúna E Araúna é um sujeito respeitador Viu o rei E falou agora O rei vem vindo para mim Que maravilha Glória a Deus Aleluia a Jesus Vamos ver o que ele quer Ou ele vem me abençoar Ou ele vem para acabar com a minha vida Vem me visitar E aí ele chega e fala Pois não O que traz o rei aqui? E fala olha eu quero tudo isso aqui Para oferecer de sacrifício Araúna temente a Deus Falou não Eu dou tudo para o senhor É tudo seu O senhor faz o que o senhor quiser O senhor é rei Davi falou Não, não, não Eu vou pagar E vou pagar bem Porque eu não vou oferecer Para o meu Deus Sacrifícios que não me custem Nada Você viu que na igreja É um lugar que todo mundo faz o sacrifício E se não custar nada Olha o joinha Porque quando você pede sacrifício Não é pela sua salvação É pela obra Sacrifício relativo Não é para a tua salvação Meu filho Porque se fosse para a salvação Você seria espírita Você seria carmelita Você está entendendo irmão? Preciso parar Porque a paulada ia depois Vou deixar você com essas pauladas só E eu espero em nome de Jesus Que você veja o tamanho das sementes Que você tem plantado Como é que tem sido a sua relação com Deus? E que Deus tenha misericórdia de nós E que Deus tenha misericórdia de nós